Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda tiara. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou estar usando essas flores aqui ABS. Olha que linda que são essas flores. Já fiz uma sandália com essas flores e ficou linda. E hoje eu vim fazer uma tiarinha com ela. Então eu vou estar usando as flores, essa flor que eu já comprei ela pronta, tesoura, uma tiara já encapada e cola quente. Só isso mesmo. Então eu vou pegar aqui a flor, ela vem assim, eu vou cortar e deixar só uma florzinha aqui. Como vocês estão vendo, tem mais de uma. Então eu vou cortar e deixar uma. Eu vou pegar aqui a fita, que eu vou medir aqui onde que eu vou colar essa florzinha aqui. Eu tô quase fazendo um lacinho pra colocar aqui. Ó, eu vou deixar aqui, ó, 10 centímetros. Vou vir aqui com a cola quente, ó, e vou colar a flor. Vocês podem estar colando também com cola de silicone. Ó, agora daqui pra lá eu vou colar as flores. Tá, eu vou passar aqui a cola. Vou passando aqui, ó, minha cola quente, pra colar essas flores aqui, ó. É só virar aqui, virar as minhas flores pra cá. Vou passando a cola. Esse vídeo aqui, ó, ele é bem rápido, porque é bem prático, né? Praticamente, pra não fazer aqui nada. É só pegar e trazer a ideia pra vocês. Então eu passo aqui. E eu vou medir também aqui, ó, 10 centímetros também. Deixa eu ver aqui se... É bem nessa florzinha. Vou ter que cortar essa daqui, ó. Tirar essa cola aqui. Olha só que simples. Bem rapidinho pra fazer. E que deixa a tiara bem bonitinha também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.